Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Money Masters Podcast. E hoje eu tenho um convidado super especial, amigo, parceiro de negócio, Greg Serve. Fala com o pessoal, Greg. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui no podcast com a Janeide para falar sobre um assunto super interessante para vocês. Perfeito, eu vou te falar qual é o assunto. Nós vamos falar hoje sobre anuíris. Muita gente não sabe o que é anuíris, eu vou começar perguntando para ele. Greg, me fala um pouco sobre o que é anuíris, só para você ter uma noção do que se trata. Então, anuíris são contratos feitos entre uma seguradora e o cliente, aonde o cliente faz aportes num produto como esse, uma anuíri, e a seguradora se compromete, ela guarda esse dinheiro para criar uma renda vitalícia para o cliente no futuro. E as anuíris que a gente faz são anuíris indexadas. Isso faz com que o produto traga toda a segurança, um alto potencial de ganho, com toda a segurança. Então, se o mercado cai, etc., o cliente não perde nada. Então, é um produto muito interessante para a aposentadoria. Isso é muito importante do que ele falou, gente. Se o mercado cair, a pessoa está segura. Está segura. A gente teve quedas no passado aqui nos Estados Unidos, a gente está há muitos anos aqui. Em 2008, teve uma queda violenta. Em 2001, teve uma queda violenta também na bolsa. Então, muita gente perdeu. E no caso de produtos como esse, a pessoa não perde. E me fala uma coisa, Greg, eu sei que você literalmente é especializada em anuíris. É isso? O que fez você realmente se encantar por esse tipo de produto? Legal. Na verdade, assim, eu acredito que o produto mais prioritário para os clientes é sempre o seguro de vida. Todo mundo precisa de um seguro. Mas, muitas vezes, as pessoas precisam também de um outro produto para complementar a sua aposentadoria. Na verdade, eu comecei fazendo as anuíris porque minha primeira cliente foi uma cliente que tinha um 401k, um plano de aposentadoria da empresa para a qual ela tinha trabalhado. E então eu expliquei a vantagem de fazer uma rolagem, uma transferência do plano dela, na época atual, 41k, para uma anuíri indexada. Qual a vantagem? A segurança de o dinheiro nunca cair. E aí a gente fez isso. E aí foram surgindo outras oportunidades similares e eu tomei gosto pelo produto. Então, é sempre uma opção dentro do meu portfólio. E, muitas vezes, os clientes optam por esse tipo de produto também, além do seguro. Eu vejo que muitos americanos fazem muitas anuidades, seria anuíris, no caso. Fazem muita anuíris e eu vi que agora os brasileiros também, as comunidades, estão começando também a fazer anuíris. Exatamente. Então, as anuíris têm muitas aplicações. Então, os americanos que já se deram conta disso, eles atuam de forma muito agressiva nisso. Então, dessa forma, você vê valores expressivos de total de anuidades que eles fazem. E eu tenho, o que eu tenho feito na nossa comunidade, eu tenho ajudado vários consultores que ainda não sabem fazer anuíris, a fazer a ilustração, a fazer aplicação e tudo mais, para que eles possam também adicionar esse produto dentro do portfólio deles. E aí, o mais importante é que o atendimento em si é gratuito, certo? Exatamente. A consultoria financeira, ela é gratuita. E deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que você compara as anuíris com o seguro permanente? Ótima pergunta. Então, o seguro permanente é um produto maravilhoso, ideal para quem pode ter, para poder construir uma aposentadoria. E por quê? Para começar, é porque a renda vitalícia que vai ser gerada por aquele produto, ela é tax-free, ela é livre de impostos. Então, vamos pensar bem o seguinte, vamos analisar a questão dos impostos aqui nos Estados Unidos. Algumas realidades que a gente sabe, são fatos. O déficit orçamentário aqui nos Estados Unidos é muito alto. Mas, por exemplo, ele não é alto hoje, ele já era alto antes da Covid. Depois veio a Covid, ele subiu ainda mais, porque o governo americano ajudou muito as pessoas e as empresas a poder se manter de pé. Depois da Covid, acabou, sossegou, o que veio? As guerras. Então, hoje, os Estados Unidos acabam tendo gastos com a guerra da Ucrânia, com a guerra em Israel, também para proteger Taiwan contra invasões da China. Então, isso faz com que o orçamento norte-americano esteja extremamente deficitário. Bom, o que eu tenho a ver com isso? Por que isso aí impacta os impostos? Porque, de uma forma racional, a gente sabe que os impostos vão ter que subir. Alguém vai ter que pagar essa conta e quem vai pagar essa conta somos nós, contribuintes. Então, se a gente sabe que os impostos vão subir no futuro, se a gente puder manter um produto que vai gerar renda futura livre de impostos, essa é a melhor estratégia. Então, eu sempre sou fã do IOL, do seguro. Por quê? Porque a renda, por estar dentro de um guarda-chuva de seguro de vida, ela é isenta de impostos. Mas, em algumas situações, isso não é possível. Então, aí vem as anuíris, aonde a renda futura, sim, ela é tributada. Então, apesar dela oferecer ganhos fantásticos e tal, quando a gente vier a receber lá para frente, ela vai ser tributada. Assim como os planos de aposentadoria, que é o 401k, o 403b e todos os outros, o IRA, que também são tributados no recebimento. Entendi. E me fala uma coisa, qual o perfil do cliente para a Anuíris? São vários perfis. Então, vamos lá. Começando a listar. O primeiro é o cliente que já conta com uma... tem uma conta de 401k, uma ou mais contas de 401k, ou 403b, ou um IRA, inativas. O que significa inativas? Que não estão ganhando depósitos. Na prática, o que é isso? Você trabalhou numa empresa, saiu dessa empresa, tua conta continua lá, subindo, baixando, de acordo com o mercado, mas não estão sendo feitos mais depósitos nessa conta. Então, qual a proposta nesse caso? Fazer uma transferência para uma Anuíri. Com que objetivo? Para garantir que aquele valor sempre vai subir e nunca cair. Ou seja, num ano ruim do mercado financeiro, o produto continua igual. Num ano de subida, ele sobe. O mais legal é que, há anos atrás, esses produtos, quando eles subiam, existia um teto. Então, normalmente, o piso é zero, o teto era alguma coisa em torno de 10%. Hoje, as diversas seguradoras com as quais a gente trabalha já oferecem indexadores que não têm teto. Então, eu vejo projeções, por exemplo, eu vejo clientes que ganharam 15% num determinado ano. Então, você ganhar 15% num produto que não tem risco, é fantástico. Não poderia existir coisa melhor. Então, o que acontece? O primeiro perfil de cliente é esse que tem esse tipo de conta, com o benefício da proteção. E eu diria o seguinte, tem mais um benefício. Qual é? Pra esses clientes, o que acontece? Se eles querem informações sobre a conta deles, o que eles têm que fazer? Ligar num 800, falar com um atendente e perguntar sobre sua conta. Quando é feita a rolagem para uma NURI, isso é feito através de um consultor financeiro. E esse consultor financeiro é uma pessoa que vai estar dedicada a atender esse cliente. Então, qualquer dúvida... Licenciado também nos Estados Unidos, viu gente? Isso, exatamente. Licenciada no estado aonde o cliente vive. Então, o que acontece? A vantagem é que deu alguma dúvida, tem alguma questão, você tem como ligar para aquela pessoa que te atendeu e que vai te ajudar, vai te orientar em todo e qualquer dúvida que você tenha. Então, esse é o primeiro. O segundo são clientes que estão na faixa de idade de 55 anos para mais. E por que isso? E por que isso? Muitas vezes, o IOL, o seguro permanente, ele não é capaz de gerar, a partir de um certo valor de contribuição, de prêmio mensal, ele não é capaz de gerar uma renda que seja razoável e que atenda às necessidades do cliente. Então, as anúris, como remuneram mais e elas não trazem o custo do seguro, elas podem se tornar uma solução melhor. Para as pessoas de mais idade? Exatamente. Então, a gente tem anúris, por exemplo, que elas são imediatas. Como é que funciona uma anúria imediata? Uma pessoa que, por exemplo, vende uma casa ou vendeu um negócio, ele quer se aposentar, então ele já está com seus 60 anos, 65 anos ou até mais, e ele quer transformar aquele valor que ele tem numa renda vitalícia. Por que as pessoas se preocupam com isso? É interessante fazer essa análise. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente está vivendo cada vez mais. Então, a renda vitalícia é fundamental, seja vinda de um seguro, seja de uma anúri. Por quê? Porque a gente quer tudo menos que o dinheiro acabe enquanto a gente ainda está vivo. Que é o problema. Se viver demais é um problema. Viver demais é um problema. A gente não quer morrer cedo. Morrer antes da época é ruim. Exatamente. A gente não quer morrer cedo, mas também não quer viver sem dinheiro, sem ter a renda ou dependendo de outras pessoas, dependendo dos nossos filhos, etc. Então, a renda vitalícia é o que esses dois produtos geram que é fantástico. Então, o que acontece? Quando a pessoa vende a empresa, ela faz uma anúri que pode gerar renda para ela imediata. Então, ela põe lá 500 mil dólares e começa a receber aquela renda. Imediatamente. Imediatamente. E existem, basicamente, quatro tipos de anúri para a pessoa receber. Ela pode ser individual, então ela vai receber o dinheiro até falecer. E quando ela falece, os beneficiários dela, olha só, não é um seguro, mas sim, tem beneficiários que vão receber o saldo que houver acumulado na conta dela. Isso é pago diretamente para os beneficiários, como se fosse um seguro de vida. Interessante. Não passa pelo inventário, o que é muito bom. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é o joint. O que é o joint? Ele faz a pólice com a esposa. Ele paga um pouco menos, mas a seguradora continua pagando. Se um deles falecer, continua pagando para o outro. Então, essa é uma opção muito positiva para quem é casado, porque garante não só o casal enquanto os dois estão vivos, mas também quando um deles falece, continua aquela renda. E a outra questão é que você pode pedir uma renda que ela é fixa ou uma crescente. Então, por exemplo, você quando tiver tantos anos, você vai receber 30 mil dólares anuais, 2.500 dólares por mês. Ok. No ano seguinte, sobe 5%. No outro ano, sobe 5%. Então, dependendo de caso a caso, a gente tem o produto certo para cada necessidade, para atender os objetivos de cada cliente. É desenhar o acordo com o cliente, com a necessidade do cliente. Exatamente. O terceiro caso é o cliente que tentou fazer o seguro, mas por algum problema de saúde, algum histórico médico, alguma situação, ele não pôde ser aprovado. Então, ele não consegue ter seguro, mas mesmo assim, ele quer ter a sua aposentadoria. Então, o que acontece é que é fundamental poder garantir, oferecer para o teu cliente uma opção para que ele mantenha a aposentadoria, ele possa fazer a aposentadoria, mesmo que não seja debaixo de um seguro de vida. E, finalmente, a quarta opção, que também acontece, é o cliente que sim, ele já tem um seguro de vida, mas ele quer incrementar ainda mais a sua aposentadoria. Então, o que ele faz? Ele faz também uma anuíria, é um produto a mais que vai ajudar ele a dar uma turbinada na aposentadoria deles. E vários baskets, né? Exatamente. Isso seria várias baskets ali, diferente. A pessoa não vai ter só uma renda, não vai ter só o Iwell, como você falou, pode ter uma anuidade, e, de certa, tem outros produtos também, muito bom, que pode ser acrescentado. Cada vez que a pessoa vai melhorando, ela vai entendendo mais e mais, é uma excelente maneira de você garantir o seu futuro, como o Greg falou, sem pagar imposto de renda, que isso é importante, né? O nosso quanto é que os taxis vão estar daqui a alguns anos, né? E, por último, deixa eu te perguntar algo, olha só. Quais são os aspectos negativos do produto comparado aos seguros de vida indexados? Então, o aspecto negativo é o seguinte, é a questão dos impostos, porque o Iwell te oferece a renda vitalícia tax-free. E a anuidade, o que acontece? Quando você coloca dinheiro do bolso, ou seja, você está fazendo uma poupança, né? Através de uma anuidade para o teu futuro, o que acontece? Esse dinheiro, ele cresce, assim como no caso do Iwell, ele cresce sem pagar impostos. Ele é considerado tax-deferred. Ele não é tax-free, mas ele é tax-deferred. Isso permite que o dinheiro cresça de uma forma mais salutar, né? Porque, se não, você ganha juros, paga imposto. Ganha juros, paga imposto. Então, o dinheiro sobe, perona o mútuo. É, tipo, pereta o mútuo. É, ele vai dando umas... Ele vai e volta para trás, vai e volta para trás. Nesse caso, não. É uma forma que o governo ajuda as pessoas a ter uma aposentadoria mais sustentável, né? Legal. Mas, quando ele começa a receber, ele sim vai pagar impostos sobre os ganhos que ele teve. Ele não vai pagar sobre o dinheiro que foi colocado, porque ele colocou dinheiro do bolso. Então, a grande vantagem é essa. No caso do seguro, uma das coisas que eu costumo sempre dizer é o seguinte. Os nossos seguros têm benefício em vida. E isso não tem preço. Por quê? Porque, nesse país, pior do que morrer, é o que a gente fala, é ficar doente. É ficar doente e não morrer. E custa muito caro. Ah, mas a pessoa tem seguro-saúde. Mesmo as pessoas que têm seguro-saúde, uma parte da conta sempre sobra para o cliente. Então, muitas vezes, quando as pessoas ficam doentes, isso afeta demasiado a questão financeira da família inteira. E aí, corre um monte de gente, acudir e tudo mais. Então, isso afeta muito. Etc, né? Exatamente. Então, a prioridade sempre é o seguro. Mas, a boa notícia é que, apesar de o Danuiri não ser um seguro, ela tem uma cobertura para doenças crônicas. Olha que legal. Então, o que acontece? A pessoa se aposentou e aí ela tem uma doença crônica que impede ela de realizar duas das seis tarefas diárias que todos nós fazemos. Quais são as tarefas? Então, você imagina, de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é caminhar. Aí, a questão da continência, né? Controlar as suas necessidades físicas. O toalete, né? Escovar o dente, se lavar e tal. Tomar banho. Se vestir. E, finalmente, a sexta é se alimentar. Se um médico atestar que você não pode realizar duas dessas tarefas com substancial ajuda de alguém por mais de 90 dias, você tem uma doença crônica. No caso da Danuiri, o que acontece? Suponha que você tem uma renda, nesse momento, de 20, ou como o exemplo que eu usei, de 30 mil dólares anuais. Durante cinco anos, a seguradora vai te pagar o dobro de renda. Então, em vez de 2.500 dólares por mês, você vai ganhar 5 mil dólares, que é justamente para ajudar o custeio de uma pessoa que vai te ajudar, ou de alguma entidade que você vai ter que se mudar, etc, etc. Apesar de não ter seguro, eles têm essa cobertura adicional. Então, realmente, por isso que eu sou um fã das Anuires. E, realmente, quando as pessoas conhecem e entendem o valor que isso pode trazer para eles, o índice de fechamento é muito grande. É uma decisão, realmente, muito fácil de todo mundo. Perfeito. E lembrando, pessoal, que para você marcar um horário, isso é totalmente gratuito. Vai ter a explicação de A a Z, como você pode, se você pode ser qualificado, quais os benefícios, qualquer dúvida que ficou. Eu quero agradecer, mais uma vez, o Greg e o Serb pelo nosso podcast, que ele veio aqui, nosso convidado especial, pelo nosso podcast Money Masters. Obrigada, Greg. Janine, eu que agradeço. Um prazer estar falando com o teu pessoal aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.